E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo de Illusion Connect aqui no canal Mugenarok Onde hoje farei uma comparação de personagens que foi algo pedido por muita gente Pessoal, então é muito importante que vocês ajudem aqui no canal, deixa a curtida, é muito importante Além disso, se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho e vamos lá E se tu já é inscrito, ativa o sininho e deixa a curtida, beleza? Vamos lá Então a comparação aqui são as personagens, Ana, que é a principal suporte do jogo e também a Ming, beleza? Eu explicarei as habilidades das duas, eu explicarei porquê ou porquê não sumonar, porquê sim ou porquê não, tá bom? Aí vocês realmente decidam o porquê ou porquê não A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre as duas é que muita gente está levando em consideração apenas a quantidade necessária pra sumoná-la A Ana pede 18 pontos lá pra ser sumonada e a Ming 16, tá bom? Mas a gameplay delas, apesar de ambas serem curandeiras, elas são totalmente diferentes Beleza? Ela é sério, elas são totalmente diferentes e é aí que entra a explicação Lá, eu começarei pela Ana e vocês entenderão com toda certeza, tá? Como eu falei, ela pede 18, a Ming 16 e vamos lá Primeiro aqui a passiva, que é o que faz a personagem roubada, sempre a passiva e a habilidade única, tá bom? A habilidade normal e especial são só os simples, vamos lá Quando a Ana estiver presente no grupo, todos os parceiros do grupo recebem a taxa de aumento do dano em 16,5% Lembrando que a minha está aumentada porque eu tenho mais nível nela, tá bom? Requisito de ativação, olha só, na habilidade de elenco, uma outra habilidade Se ela tiver pelo menos 5 parceiros de classe diferentes no grupo, além dela, claro Concede a ela e aos parceiros 10% de aumento de dano e 10% de resistência a dano, ou seja, recebe menos dano Vocês entenderam aqui então que o que? A Ana é uma personagem ofensiva, tá bom? Então ela está no grupo aumentando o ataque do grupo e é isso A habilidade única dela, ela canta e recupera 330% do ataque em HP para o grupo E também aumenta a própria raiva em 300, novamente ó, raiva significa grupo ofensivo, tá bom? O ataque básico dela, 100% do ataque em cura para o aliado que tiver a menor vida naquele momento E o ataque especial, com o sorriso da Ana, ela ataca o inimigo e causa 180% de dano Lembrando 15% para reativar a habilidade Então perceberam que ela é uma personagem ofensiva A Ming, ela é o contrário Vamos lá, passiva, o alívio Quando a Ming estiver no grupo, a cada ação de um aliado Esse aliado que agiu, no caso, naquele momento Recupera 10% da vida máxima a cada ataque Ou seja, digamos que é um personagem bem rápido que atacou ali 3 vezes Como acontece muito com a Miwuki, com a Fenebeth Então elas acabam recuperando mais vida, tá bom? Aí um outro detalhe é assim Todas as que a Ming estiver no grupo com guardiões, eles receberão a cura dobrada Tá bom? Então os guardiões recebem cura dobrada Isso aqui é muito útil Ou seja, perceberam? Recupera e recupera Aí a habilidade única dela, que é o ponto alto Restaura os pontos de vida dos aliados Equivalente a 220% do ataque dela Lembrando que ela está inferior à Ana em nível A Ana está 4 e essa daqui está 3 Por isso está menor, tá bom? E concede 25% de defesa Para todos os aliados curados pela Ming Durando até o fim da batalha e não pode ser acumulado Ou seja, 25% uma vez Assim que ela agiu até o final Tá bom? Vocês invocam a personagem para o campo de batalha Ela já aumenta 25% da defesa no mesmo momento Diferente da Ana, que aumenta o ataque do grupo Tá bom? A habilidade normal Ataca e causa 105% de dano E a especial Ataca uma coluna inimiga Causando 180% de dano Vamos lá Então, em resumo A Ana é ofensiva A Ming é defensiva Defesa, melhora a guardião Cura contínua para todos os membros do grupo A Ana é uma personagem ofensiva Que aumenta o ataque e também reduz um pouco o dano Qual que é a grande sacada aqui? Hoje em dia, hoje na verdade A gente realmente não usa mais 2, 3 suportes na mesma conta Porque não é necessário Realmente não é necessário Um só dá conta Mas se vocês tiverem as duas Com uma vocês conseguem aumentar a defesa Com outra vocês conseguem aumentar o ataque Além disso, a cura contínua para todos Inclusive a Ana Mesmo que ela não mata A cada ação Ela recupera uma parte da vida Pegar ou não pegar a Ming Aí vem o grande detalhe Vamos lá Primeiro, a Ming não é bait Muita gente está chamando de bait Até eu mesmo peguei no garantido Foram 70 summons Antes veio um Barinas Imagina a minha tristeza Mas tudo bem O que acontece é que dá para melhorar Lá no corredor das ilusões A Ana Ela é muito melhor Que a Ming Pela facilidade De ser conseguida Por que? Citando aqui a Rashi Chique Por exemplo Que é uma personagem exclusiva Aqui da Fortuna O Ed Que é o Edward Que eu estou usando aqui no lobby Que é o meu principal Ele é do evento de Halloween Tá bom? E futuramente nós teremos mais personagens Da mesma pegada Como a colaboração Eu acredito muito Que venha uma personagem no Natal E tem também as personagens de Páscoa Tá? Como o Chapeleiro Maluco Aí vem um detalhe Vamos lá A Ana Como eu falei Vocês conseguem sumonar Sempre tem algum banner aqui Então vocês conseguem sumoná-la a qualquer momento Eu peguei duas Anas aqui Tá bom? Então aqui nesse banner Eu peguei a Ana Duas vezes Então foi mais fácil A Ana É uma personagem que vocês Basicamente tem a garantia Que vocês Uma hora ou outra pegam A Ming não Tá? A Ming não tem garantia alguma De que vocês conseguiram Pegá-la A qualquer momento Porque Ela é limitada Como eu citei antes A Rashi E também O Ed Tá? Então se vocês quiserem Lembre-se que Provavelmente Se vocês pegarem Apenas uma Vocês precisarão Melhorá-la Aqui na O Milagre Na Arcana Perdão Olha eu ler Aqui na Arcana No Corredor das Ilusões Tá? Vocês precisarão Melhorá-la aqui Porque vocês vão lá Aumentam o nível dela E vão pegando então Os fragmentos do herói Que é o que justamente Estou fazendo com outros personagens Aqui ó Só pra que vocês tenham ideia Vamos lá Aqui ó Então aqui ó O Camille Eu já estou terminando De pegar justamente lá A Rotânia Que é um dos meus sonhos Eu não tenho Eu estou terminando Justamente por lá E assim consecutivamente Tá bom? Então é o jeito Que vocês precisarão Melhorar a personagem Tá? Mas e aí? Qual que é boa Afinal na prática? Gente As duas são boas Tá bom? A real é que as duas São excelentes Cada uma do seu modo Eu uso as duas juntas Aqui ó Eu estou inclusive Usando as duas juntas No grupo Porque eu tenho Bastante personagem Ofensivo O que altera realmente É o nível da personagem Além Claro aí Do que eu falei Uma aumenta o ataque E outra aumenta a defesa Quando vocês juntarem As duas O que não é necessário De fato Vocês terão Um grupo extremamente forte Tá bom? Porque justamente Uma estará sempre melhorando o ataque Outra defesa Uma da cura contínua A outra aumenta o ataque Com a outra habilidade Vocês vão combando isso E vocês tem um absurdo A única parte Que eu acho Que é muito mais positiva Na Ming Comparado com justamente A Ana Olha aí ó 48 50 mil de vida De verdade Eu acho que fica Na questão Da quantidade necessária Para usá-la 16 para 18 Realmente Não é muito Mas faz um pouquinho De diferença Na hora que a gente Está invocando Os heróis Ela não A Ming Não apareceu E terminou Eu farei mais umas Duas ou três missões Que aí vocês Conseguem ver Ó A Ana Como ela está Uma estrela a mais Logo Ela está mais forte Logo A cura dela também É maior Então eu consegui Aí Deixa eu ver Eu acho que Uns 20 mil a mais De cura Se bobear Ela curou 48 50 mil Né Vamos lá Eu sumonarei aqui Esperando que ela Apareça um quanto antes O que é bem difícil Por sinal E antes disso Eu preciso puxar A Kiraya Ok Puxei a Kiraya Ok Ó Tá vendo A Ana Ela demora muito Para chegar A vez dela Puxei aqui Espero não matar Meu grupo Acabei de matar Meu grupo Divertido Né Se ela curar Ela mata Meu grupo Aí vem um detalhezinho Eu uso aqui O líder Na classe Guardião Então a mini Nesse sentido Ela melhora O meu líder Também Vejam só Realmente a Kiraya Morra por minha causa Tá Mas ninguém finge Que eu não viu isso Ó lá Ó lá Eu matei meu grupo Gente Inclusive o líder Agora tentando mostrar Uma habilidade Mas tudo bem Ninguém viu isso Quando vocês virem Que o seu personagem Tá com essas bolinhas roxas Que são os venenos De verdade Não Não Usem o curandeiro Tá bom Eu refarei essa daqui Para que vocês vejam Até porque Foi vergonhosa Nesse grupo aqui Na real Eu nem precisaria Talvez Puxar O meu Tanker Perdão O meu curandeiro Mas eu puxarei Ó Agora é a Ming A Ming É bem mais rapidinho Para invocar E ela melhora A Kiraya A minha Kiraya Ela tá no posse Olha só Puxei aqui Olha que lindo Ela reduz A porcentagem De dano Olha só Tá vendo que Todo meu grupo Tá envenenado Agora é perigoso Eu matar o meu grupo Por conta disso Por isso que eu falei Puxem o DPS Não puxem o Curandeiro assim O meu líder Não está envenenado Agora Então Agora tá suave A Ming Pode Passar a curar E ela terminou ali Vocês já repararam Que assim A ação Dos personagens Fez com que Eles curassem O HP E nesse caso Eles não receberam O dano Pela ação Tá bom Eles Eles perdem o HP Pela cura direta Tipo a Ana A Ana Ela mata meu grupo Às vezes Ó O grupo todo Está envenenado Já Só porque eu puxei A minha Fenebete Facilitando minha vida Fenebete É muito excelente Para isso aqui Gente Aqui ó Vamos lá Agora sim Vamos lá 48.576 De HP É legal Que agora Eu consigo fazer Uma pequena comparação Puxei aqui ó No caso A minha bonitinha Vamos ver quanto Que ela cura Porque ela Tá Ó 29.000 Mas aí é o detalhe Lembra que eu falei Que a minha Ana Tá curando mais Por conta da estrela Foi justamente Isso que acabou De acontecer Tá gente Porque antes Essa era Basicamente A mesma cura Também da Ana Só que pelo fato De ela ter sido Passada Para mais uma estrela Basicamente Quase que dobrou Toda a cura Tem que ficar bem claro Isso né Pra não achar Que a personagem É ruim Está curando pouco Mas vocês viram A junção das duas Melhora o grupo Com certeza Tá Eu acho que ficou Até que claro De certa forma O que eu quis dizer Se vocês tiverem como Invocar aqui A personagem Aproveitem Agora se não tiver como Pode usar aí A diamante Por exemplo Que a diamante Também é uma Excelente curandeira Na verdade Ela literalmente É uma criatura Nojenta Só pra ter uma ideia A taxa de cura Da diamante Em batalha Aumenta em 15% Quando ela aparece O parceiro aliado Com a menor vida É devolvido a mão Ou seja Ela revive O aliado Fazendo com Que ele tenha 80% de ataque A mais 55% de vida Então Vocês viram Que dá pra Super a falta Da mídia Eu peguei Porque é Waifuzinha mesmo Entenderam? Espero que tenham gostado Da explicação Por favor Deixa curtir Se inscreva-se no canal Ative o sininho E tendo novidades Sobre a collab Com certeza Eu trago para todos vocês Beleza? Beijão pessoal Tchau tchau